Um homem foi executado quando saía da casa onde ele morava, no bairro Fazendinha, aqui em Curitiba. 743, uma informação. No veículo, ficaram as marcas dos tiros, amigo. E foram muitos os tiros em cima desse homem que acabou morrendo na hora. Um homem de 63 anos de idade, aproximadamente, ele era um agiota aí na região. Inclusive, segundo a própria polícia apurou, ele distribuía papeizinhos dizendo que emprestava dinheiro. Mas nos últimos tempos, vinha sofrendo ameaças. Muito provavelmente emprestou dinheiro pra alguém que não pagou. Aí no meio dessa troca, ele acabou morrendo com essa quantidade de tiros aí que você está vendo agora. Isso num dos principais pontos do bairro Fazendinha, numa das principais avenidas, que é a Frederico Lambertucci. É uma das principais ali da região. Ele estava usando até colete à prova de balas porque já vinha sendo ameaçado. A polícia agora deve investigar tudo isso, apurar todos os detalhes do assassinato. Se sabe até o momento, além da adiotagem, é que ele era suspeito de envolvimento em um outro caso de homicídio. E no meio da bandidagem, a cobrança não tem jeito, amigo. Uma hora ela aparece. Sim.